Salve o rapaziadinha da Vizinha FF, trazendo mais um vídeo top pra você, então já chega, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, compartilha os seus amigos, que hoje o vídeo tá vapo, tá muito top. Então é isso, queria os abençoar a todos vocês, vamos lá, e rapaziada, o conteúdo hoje tá que tá. Fui! Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. E vamos lá, o EDzinho foi jogar um x4 pra treinar, então acabou que o Todori tomava uma bala assim meio estranha contra o Lenda. Ah, mano! Uff, sem filtrar, sem filtrar. Ih, cortaram puxando. Uma vacina. Caralho. Ah! Ah! Desgra... E então ele resolveu jogar um x1 contra essa lenda aí, né rapaziada? Caralho, pagodinha, essas horas, nesse friozinho parceiro. Segura. Na minha voz ainda, tá? É mais que... Mano, eu fiquei... Mano, tá louco, cara. Ih, ele não sabe fazer uma coisa disso aí. Porra, brincada dolorosa. Ai! Ai! Minei feio, meu f... Minei feio duas vezes, piada. Ai, que sessizinha falida, viu? First Blood. Ó. Cara, você tá muito confiante. Calma aí que eu vou tirar essa tua confiança agora, meu. Vem cá. Vem cá, doidão. Esse cara não fez isso. Vai de novo, fome. Vai, moleque. Tem muita, tá? Ah, diga. Aí, tem foda. Tropa, você está falando que ele é chitado. Mas se for, tem como ganhar. Tipo, porque pega a visão. X1, vou chitar pra vocês. X1. É estratégia, tropa. É estratégia. Pra caralho. Quem tiver muita estratégia com essa porra desse modo, ganha. Entendeu? X1 é bala. É estratégia. Eu ganhei de um cara que tava chitando no full uma vez, véi. Depois, está falando que ele é chitado. E aí, doidão? Abaixa esse fa... Ah, porra! Hey! Vou ter que jogar na muita maciota contra esse cara, doidão. Receba! First blood. First blood. o que eu ia pegar ele na mão eu não posso deixar se eu pino morte certeza que eu morri agora se eu pino na verdade ele não quer abrir para mim também não sentiu ele sentiu ele sentiu se ele abrir ele vai tomar as tapinhas também ele puxou sua cara fina? não acredito e após acabar o x1 né meio estranho mas beleza ele chamou ele então no discord para conversar aí para jogar um x1 natal deixa eu chamar ele para vir no discord pera pera o cara vai entrar aí chat vocês vão tirar dúvida se é o Nunes ou não teguinha 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 tropa e aí 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 tá louco tá com muito hein pai e aí e aí eu vou dar 60 fps de boa vai jogar no ultra ou no suave? suave o ultra se eu botar no ultra vai explodir tá com muito hein dog e aí tá doido tá nervosão mano por que dog? por que? ele desenha cara que isso cara? é só qualquer boteco velho qualquer boteco tem que parar muita mira para te matar que isso cara? ai chegou na ativação do PC meu gelo não desfaz essa merda tá lagado? tá tava saindo uns 8 gelo naquele hall de lá eu vi eu vi eu vi ficou desandrei eu tenho 14 eu vi ai eu vi ai e aí ai e aí 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 que bala moleque, esse cara colado tem muito esse cara colado tem muita, rapaz então essa é muito alta minha essência é que porra é essa? quase, quase que dá um caô eu uma vez dei 7x1 no steak tu deu 7x1 no steak sim, só que é mais difícil jogar contra você do que contra o steak que é isso, cara? só tô botando no cabelo tá doido, o steak só puxa na loja pra você, é muito difícil o jogo tá pegado aqui, pai tu tá jogando com a imunidade agora? 240 ou tá no smart gaga? tô 240 eu reversei viu alguma vez aí, eu venho dando aqui tomei ai nossa mano, você não cai em bait nenhum que? você não cai em bait nenhum é que eu já sei lá né olha lá você caiu em bait e pronto deixa eu ver aqui se ele mostra da vizinha ff então será a nova revelação do x1? não rapaziada, o moleque realmente diz algo rapaziada, eu já tinha visto ele algum tempo atrás na live do steak postei até no canal esse vídeo onde não lembro se foi ele ou o amigo dele que foi pego eu tava até tentando avisando na live do do Edizinho, mas ele não tava vendo a mensagem beleza? mas o moleque realmente foi pego ontem na live do Edizão aí, o Edizinho não sabia claro que o Edizinho não vai acusar rapaziada, ele já foi acusado no começo e ele sabe que é meio chato mas tava realmente muito estranho já dava pra saber que o Edizinho já tava desconfiado e esses cara conhece olha ó, foi pego ontem na live do Edizão rapaziada aqui ó ele mesmo assumiu, eu postei até esse vídeo aqui no canal olha lá, tá ligado? então o próprio moleque assumiu que ele é x, entendeu? e é triste né rapaziada todo mundo pensando que poderia ser uma revelação do x1 aí ou algo do tipo né o Edizinho até deu a oportunidade mas o moleque na verdade não passa de um cara que eu desarraco a mira do cara, a lenda puxando, mesmo assim rapaziada perdeu ainda aí pro Edizinho né e o pior ainda é isso aqui ó o cara utiliza x e ainda consegue dar peito só que é dar peito quando agacha ó tá vendo? a tática dele é essa já até percebi mas é isso né rapaziada a casa cai sempre quando você faz algo de errado usa algo de errado o dia você olha o que planta então é isso beleza? é Deliver x1 com o cara aí que tava se achando dei 7x1 no stake perdeu com Edizinho mesmo assim utilizando o hack Deus abençoe a vocês e até a próxima foi um abraço até a próxima fui Tchau 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 Amém.